Palmeira não tem Mundial, Palmeira não tem Mundial, Palmeira não... História que não existe, isso... Na bandeira, Paris, a Irega, em Canadá... Santos, Santos, gol! Agora... Sou alvinegro da Vila de Umiro, o Santos... É sonho teó, eu toro... Amalá, faça a Interamar... Na bandeira, Paris, a Irega, em Canadá... E viva o Racing, que escreveu em sua história, por 12... Não se declara jamais vencido, aunque... Vila, Vila... Os teus, forfei o rei... Porto Bravos Campeones Isada... E judeu da Vila de Vila... Homolo... Independiente... Depier... Atleti... 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 Avança, Colossos... Expreso de Calo... Ô... Nacional... Penerá-lo... Queremos... É o de bruna do DBU... Porto... Mas os corazones se podon seникam... A sério que nós iremos Como o rei independente De fiel Similidade de herói Apeamos O meu portão da eterna musidade Por tu bravos campeões pisados Vira 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 Vescos Vescos Salve os tricolores paulistas Amar O tricolor Clube Vira 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 Estou em grande amor Para nós em Dortmund há um fenômeno que todos os homens De las Flórias Deportivas Glória, 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 Glória Glória, Glória A de las Flórias Deportivas Salve, Glória Salve, Glória Salve, Glória A de las Flórias A de las Flórias Nunca es nuestro grito de amor Porto, 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 Porto Salve os tricolores paulistas Amados Glória Glória A de las Flórias Deportivas 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 ¡Gori, glória, Glória Daniela Isle, Góu! Porto, 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 Porto!! A Os desforzistas do Brasil É Se vai Estão de Súdios Tu Bés De las Flórias Deportivas Que Alça Vá no Berlim Se Deve-se deserca A la Madrid 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 A la Madrid